Ação pela volta possível, é pessoal de cima, vamos lá! Bom-vindos que se animou! Davison, Davison, Davison! Está em nome, Volkan! Louve! Louve com você, o Donato Pera disse Munga tem que jogar na grande área A bola é uma coisa da quina Munga, Munga na mãozinha Munga, Munga, Munga na mãozinha E vai apertar a emoção E a defesa de Diego E a defesa de Diego Hoje vai ser censurado Mas vai apertar a emoção Acabe, socorro Tira a defesa do Bacão Vai desabrar Munga, Munga, Munga Munga na segunda Deta-se-a-verde-a-sota-a-wa-di-aja Everton Silva Tá batendo com muita catapulta Com mais liga Ele se estendeu na segunda Eluir Figuinha dez Eluir Figuinha dez Destor livre Ainda se defendendo, ali são três, o senhor vai, a Alcina é um goleiro, a Alcina é um goleiro, Tão sendo um goleiro que há uma sérdica no jogo, ataque é demais no período, quem abre o segundo tempo, depois de uma presa, que é o outro peito dele, a Alcina vai pegar o cara de saco! A Alcina tem o jogo mais de um boleiro, a Alcina tem o jogo mais de um boleiro, eita! Não é bom, não é bom, não é bom, pode-se agora, e vai ter o melhor para o esquerdo, vai ter!